Na Avenida Cecília Meireles, localizam-se três escolas e uma unidade básica de saúde. Essa concentração de órgãos públicos acaba gerando um grande fluxo de veículos e crianças, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Subindo até o João Batista, até ali em cima, não tem calçada, e isso está colocando em risco a vida dos alunos. E é muito, e aluno, bicicleta. Então, justamente, tem que ter calçada. Tem que ter calçada e sinalizar a rua do meio para dar praticamente duas pistas, apesar que é uma única, né, que subiu aqui para cima. Tem motorista que não respeita, justamente que ali começa a contramão. Sobe muito carro contra mão até os 1,5 dias. E isso está colocando em risco a vida de alunos, de mãe que vêm buscar, pais, avós. Alguns diretores dos colégios comentaram sobre a situação e relataram as possibilidades para resolver o problema. É uma situação bem complicada, né, em vista o grande número de pais que frequentam aqui para deixar seus filhos, né. Por exemplo, a escola Tiradentes é a segunda maior escola do município, com mais de 950 alunos. Então, causa um transtorno muito grande. E os pais, normalmente, deixam os filhos para ir trabalhar. Então, nesse horário, principalmente da manhã, quando as escolas estão recebendo os alunos, causa um transtorno muito grande que, às vezes, as pessoas não conseguem andar, né. Então, nós temos uma certa desorganização, temos as vias bem estreitas aqui, né. Aí, então, tem causado um transtorno, principalmente para os pais, que precisam deixar o filho e chegar a tempo ainda no trabalho, né. São dois motivos principais, né. Aqui na Cidade Alto, nós temos as vias bastante estreitas, né. E algumas delas também não são pavimentadas, que acabam canalizando o trânsito, principalmente para essa rua Cecília Meirelles, né, que passa em frente às escolas. Se a gente conseguisse ter um pouco mais de organização, né, tanto por parte dos órgãos públicos, né, poderia ter um alargamento de via, um recuo, alguma coisa nesse sentido, para facilitar, né, a parada ali, para os pais estarem deixando os filhos, e também dos próprios usuários, né, que, às vezes, param em cima da faixa, deixam de dar preferência. Então, por mais que todo mundo esteja com pressa, né, a gente precisa ter essa consciência que nós precisamos nos ajudarmos, né, para a gente conseguir ter um trânsito um pouco melhor. 15 minutos para as 11, 15 para as 17, a gente liberou para que os pais da educação infantil estejam já no portão para pegar essas crianças que são menores. E assim, quando os demais alunos saírem, esse já é para ter saído e não acabar machucando, não acabar dando tanto tumulto. E muitos pais não têm cumprido esse horário, deixa para buscar, então, assim, acaba que a criança saindo de bicicleta, pai que está ali e a criança está distraída, então, acaba causando esse tumulto. Mas, assim, dentro de 15 minutos, ele já acalma, que daí todas as crianças já saíram, porque nós precisamos conferir as crianças, a gente pode só abrir o portão e deixar que saiam. A gente tem que ver a criança, ver que o pai levantou a mão, que é o responsável por aquela, para daí a gente liberar. Então, é demorado por causa disso, porque nós não podemos simplesmente liberar a criança, nós temos que entregar ela para o responsável que vem buscar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.